Saudações, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso espaço dedicado às últimas notícias do Flamengo. Se você ainda não faz parte da família, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe sobre quente o nosso mengão. Agora, vamos direto à bomba que está sacudindo o mundo rubro-negro, Ayrton Lucas, prepare-se, meu amigo, pois temos um concorrente de peso na jogo. O Flamengo está ágil com agilidade e está pronto para anunciar um novo lateral, um talento de 26 anos que está a caminho do nosso amado time. Diante de uma temporada que não atingiu as expectativas, a diretoria do Flamengo está antecipando os movimentos para garantir que o próximo ano seja marcado por conquistas e vitórias. A pressão aumentou após a virada épica do Fluminense sobre o Internacional, colocando o time tricolor na final de uma competição internacional, um feito que qualquer torcedor rubro-negro desejaria vivenciar no Maracanã. Mas as boas notícias não param por aí. Tite é o escolhido para assumir o comando no lugar de Jorge Sampaoli, e as negociações estão previstas a serem oficializadas, com um anúncio público na iminência. O experiente treinador aceitou o desafio de começar seu trabalho já em outubro, trazendo consigo uma respeitável experiência nos bastidores do futebol. E falando em reforços, o portal Flaweb trouxe informações valiosas. O Flamengo está de olho em Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, diante da iminente saída de Felipe Luiz. Arana, aos 26 anos, é uma peça fundamental nas negociações, com contrato até dezembro de 2024. Contudo, há promessas de uma transação em Belo Horizonte, proporcionando a possibilidade de uma saída a partir de janeiro, com o Corinthians expressando interesse em repatriar, eis. É importante destacar a exposição de Arana com o técnico Tite, um aspecto que pode facilitar as negociações. O lateral, que se recuperou de uma lesão séria e retornou aos gramados há alguns meses, é visto como uma excelente oportunidade de negócio pelo Flamengo. A ideia é que ele chegue a competir pela titularidade com Ayrton Lucas, que, tecnicamente, não está acontecendo pelo seu melhor momento. Na ação rubro-negra, estejam atentos. Esta entrega promete agitar o universo do Mengão. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com a galera e, é claro, se você ainda não está inscrito, faça isso agora para não perder nenhum detalhe do nosso querido Flamengo. Aqui é Flamengo, sempre na incessante busca pela glória. Até a próxima, nação rubro-negra.